Estamos aqui hoje com o Pedro Livi, que é uma das atrações da turnê único de Jorge Matheus, que acontece nesse sábado, dia 21, no Cleber Andrade, em Cariacica. É um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Lab, Pedro. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez no Tribuna Lab, falar um pouquinho da minha história, contar alguns causos aqui lá de Goiás pra vocês. Essa é a primeira vez aqui no Estado? Primeira vez aqui em Vitória, primeira vez no Estado. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Já vi que o pessoal aqui é bem receptivo, muito carinhoso com a gente. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou que você veio direto do aeroporto pra cá. Não teve nem tempo ainda de comer a minha capixaba. Ainda não. Saí daqui, se Deus quiser, eu vou experimentar lá, que eu tô na fome. Mas faz parte, a gente viaja bastante, a gente às vezes não tem tempo mesmo de alimentar, de ter uma vida saudável 100%, né? Mas assim, é um sonho que a gente tem de cantar, então faz parte. Então a gente tem que saber lidar com isso aí. Os perrengues chiques fazem parte. É, tranquilo. E quais são as suas expectativas pro show? Você vai ser o primeiro a se apresentar? É, eu não sei a ordem do show, mas assim, a expectativa tá lá em cima. Tô muito feliz de estar aqui cantando. E dividir o palco com esses artistas que eu sou fã demais, que é o Jorge Matheus, Bruno Marrone e Mari Fernandes. É muito gratificante pra um artista. Então eu tô muito feliz. A galera pode esperar um showzão aí, gente. A gente preparou um repertório bem eclético, com muita música animada. Pra galera tomar umas também. Então a galera pode esperar um show bem bacana aí. Você pode dar um spoiler pra gente do seu repertório, por favor? A gente canta algumas músicas nossas também, que a gente grava com o Jorge Matheus. A gente canta Vaneira, Axé. A gente canta de tudo um pouco. A gente agrada, costumo dizer, agrada gregos e troianos, né? Todo mundo vai dançar ali, vai curtir. Cantamos um pagodinho também. Então a galera vai curtir. Tem muita música legal. Ah, que bom, que ótimo. E como você falou, você tá aqui justamente com o Jorge Matheus, que são os responsáveis por empresariar a sua carreira e tudo mais. Correto? Sim, sim, sim. Graças a Deus, há dois anos atrás eu tive o prazer de conhecer o Jorge Matheus. E de lá pra cá eles abraçaram a minha carreira. E eu ando agora viajando o Brasil inteiro com eles, abrindo o show dele. Fazendo agora o turnê do Único, que é um projeto deles, né? Que é um festival deles. Então eu tô muito feliz em conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, sotaques diferentes. Eu fico muito grato com isso aí. Eu só agradeço a Deus porque não tem explicação, né? Eu costumo dizer que é uma sorte que é Deus, né? Ter o Jorge Matheus como padrinho, assim, que ele já padrinhou o Gustavo, o Lima, o Cristiano. Tanta galera talentosa. E agora me dando essa oportunidade, eu fico muito feliz. Você pode contar pra gente, assim, como que surgiu essa oportunidade? Como vocês se conheceram? Sim, eu tocava já em barzinho em Goiânia. Eu cheguei em Goiânia em 2012, que eu sou do interior. E aí eu toquei em barzinho até agora, antes da pandemia. E eu tinha umas músicas gravadas, voz e violão, de umas composições minhas. Outras músicas também de outros artistas, outros compositores amigos meus que eu queria gravar. E aí eu fui, um amigo meu falou, cara, faz um pocket pra você. Grava um negócio pra você mostrar até pro empresário, pra as coisas dar certo. E aí eu fui orçar num lugar que, onde tem iluminação, LED, essas coisas. Que por coincidência o Jorge é sócio de lá. Que é do primo dele, do Jorge. E aí eu cheguei lá pedindo desconto. Me ajuda, não tem dinheiro não, pandemia, me ajuda e tal. E aí ele falou, manda aí as músicas que você quer gravar pra mim ver e tal. Aí eu mandei as músicas, voz e violão pra ele. Ele falou, essa voz é sua? Falei, é, falou, uai, não, bão demais e tal. Vou tentar te dar uma força aí, vou ver se... Aí ele falou que ia me apresentar o Jorge. Falei, ah, os caras nem devem conhecer o Jorge. Eu falei, não, você não tá, você tá mentindo. Já a gente que toca no barzinho, é tanta promessa, tanta gente que promete coisa pra gente e não cumpre depois. Só na hora da cachaça, depois que passa, nem lembra que a gente existe. Então eu pensei que era uma promessa. Aí não, aí o Jorge já tinha escutado a música. Eu cheguei, o Jorge falou que queria me conhecer e aí eu fui lá, o Jorge já cantou a música, foi super carinhoso comigo. E hoje, dessa sorte de estar hoje lá no cast do escritório dele, cantando com eles aí pelo Brasil inteiro, graças a Deus. Ai, que bom. E você tem alguma história curiosa sobre essa sua época de barzinho, alguma coisa engraçada que aconteceu, algum ferrengue? Olha, meu Deus, tanta coisa. Ah, teve uma história aqui, tipo assim, que eu tava, vou contar aqui, não tem problema aqui, pode, tem filtro não, né? Não, pode contar. Não tá, não. Uma vez, eu já tava nos barzinhos, só que eram os barzinhos que ganhavam o cachê de 200, 300 reais, assim. Aí, um dia uma mulher me ligou e falou assim, ó, é, tudo bem, me indicaram você, você é cantor sertanejo, pessoa, tal. Não, é porque eu tô querendo fazer uma quartaneja aqui na minha boate. Eu falei, olha, já tô me contratando pra uma boate, né? As coisas tão melhorando, tô fazendo sucesso, Tiago. Já imagino. Aí, beleza, aí eu falei, não, bom demais, tal. Aí, quanto que é o cachê, tal, não, eu quero esse sanfona, tal, eu combinei com ela o valor. Aí, eu desliguei o telefone, eu já liguei pros amigos meus, ô, vai ter show meu na boate, na parecida de Goiânia, que é tipo uma cidade de satélite de Goiânia, assim. E vamos pra todo mundo, chamei meus amigos tudo. Aí, um amigo meu falou assim, ô, mas qual que é a boate que você vai tocar? Aí, eu falei, pois é, qual que é a boate que eu vou tocar mesmo? Aí, eu mandei mensagem pra mim, ô, qual que é a boate aí que eu vou tocar? Aí, você acredita que era um cabaré? Ai, meu Deus. Eu já tinha chamado meus amigos, eu já tinha chamado as esposas, como é que faz? Eu falei, então, se a gente cancela isso aí, não vai dar pra vocês irem de casal e nem sorteio, né? Porque não dá ruim. Mas depois, então? Eu tinha fiz lá, lógico. Eu falei, ixi, tava aí lá durante um bom tempo. Ai, muito bom. É, e voltando pra turnê, essa turnê, ela vai celebrar os 18 anos de carreira do Jorge Matheus. E eu imagino que vocês conversem sobre a vida na estrada e tudo mais. Tem algum conselho que eles deram pra você, que te marcou muito, que você pode dividir com a gente? Cara, o Jorge é um cara muito tranquilo. O Matheus também, muito centrado, muito profissional, o Matheus, cara. O Jorge sempre foi um cara muito humilde, né? Eu, na verdade, aprendo com o Jorge vendo ele, né? Agir o jeito que ele trata os fãs, o jeito que ele trata as pessoas ao redor dele, a galera que trabalha ali por trás. Mas, então, tipo assim, só de estar observando a forma que ele é com as pessoas, a humildade que ele é, a simplicidade que ele tem nas coisas, você já é um grande tapa na cara, né? Então, tipo, quando, às vezes, eu quero, não precisa nem de um conselho, na verdade. É só conviver com o Jorge, e é de verdade, gente. Quem conviver com ele, vê que ele é de verdade mesmo. O Jorge gosta de fazer as coisas que pessoas normais fazem. Ele ir na feira comprar uma coisa. Ele vai na oficina arrumar o carro dele. É normal, o pessoal anda na motinha. Então, é uma vida normal mesmo. E eu acho legal quando eu vejo um artista que é assim, né? Que é simples, que consegue viver a vida normal sem aquele extremismo, aquele glamour todo. Eu acho muito bonito de ver. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes também sobre essa comunidade que é criada entre os sertaneiros e tudo mais. E como vocês se apoiam, né? Pra crescer como uma comunidade pelo gênero musical mesmo. Sim, sim. O sertanejo aí, hoje, na minha opinião, é a música popular brasileira, né? Igual a gente estava conversando. Ela cresce bastante. A gente sempre... A gente, eu falo assim, né? Sempre, na verdade, me ajudaram. Mas sempre que precisam de uma participação, uma ajuda minha sempre lá em Goiânia. Os amigos meus que estão nos bares, que estão começando também. A gente sempre estende a mão, sempre ajuda. Igual o Jorge me ajudou e muitos também já me ajudaram lá atrás. Então a gente só tem que passar isso pra frente. Eu acho que isso faz o sertanejo ficar mais forte também. Ajuda os amigos da gente também a sair da lama. Entendeu? Eu acho que todo mundo ganha. Acho que o público ganha. Todo mundo ganha. E além de cantor, você também é compositor. Sim, sim, sim. E a gente sabe que existem diversos hits do sertanejo e tudo mais. Mas tem algum em especial, como compositor, que você fala... Putz, queria ter escrito essa letra. Que eu não compus? Que eu queria ter escrito essa letra? Cara, tem muitas músicas que eu queria ter escrito. Meu Deus do céu. Nossa, é difícil essa pergunta, viu? Muito difícil. Mas tem várias. Não tem... Só uma. Uma do Jorge Matheus, então. Uma do Jorge Matheus. A hora é agora. Boa. Eu escolho. É uma música muito bonita. A hora é agora. Tem uma outra também, que agora eu esqueci o nome dela, que eles gravaram recente. Uma música com papo de positividade. Depois vocês escutem aí. Mas eu gosto de músicas assim, que tem letra legal, que falam com o público, que arrepia. Que você vê que o povo... Tanto é que o Jorge sempre toca no final do show essa música. Eu vejo que a galera se entrega mesmo. Então, é... Eu gosto de músicas assim. Ah, é bacana. E seu primeiro projeto foi o Para Causar, certo? Para Causar. Isso. E como é que foi a experiência de gravar um DVD, assim, um projeto novo? Foi legal. Eu gosto de fazer o meu primeiro DVD. Foi assim que a gente fechou a parceria. A gente... Assim que estava acabando a pandemia, a gente gravou esse projeto. Contou com a participação do Jorge Matheus, Hugo Guilherme, Cleiton Romário, Fred Fabrício, que estão no nosso escritório também. E foi muito legal. Foi, tipo, como dizem, uma chave para abrir a porta mesmo, assim, da minha carreira. Porque me ajudou bastante. Fez com que a gente começasse a fazer show, rodar pelo Brasil aí. E estamos continuando dando sequência no trabalho agora. Inclusive, estamos lançando agora o nosso segundo DVD. Hoje. Não sei que dia que vai para o ar aqui. Mas estamos lançando hoje. A gente vai lançar quatro faixas agora do DVD ao vivo, valendo. Estou muito feliz com tudo isso. A gente vem trabalhando sempre. Lançando música nova para a galera. E isso que a galera curte mesmo. E dá aquele feedback para a gente. Que a gente gosta demais. Imagina. A gente vai falar ainda sobre o seu novo DVD. O seu novo projeto, né? E foi nesse projeto, o Para Causar, que você fez alguns feats. Como o Ney Balancei. Com o Jorge Matheus, que você já citou. E com o Guilherme, que inclusive é indicado ao prêmio Multishow na categoria Brasil. A música Copo Não Mente, ela foi concorrendo com as... Primeiro concorreu com as músicas de todos os estados. E passou por uma seletiva. Me corrija se estiver errada. Isso. Mas passou por uma seletiva e agora concorre com cinco das... Cinco regiões do Brasil. Isso. E como é que é para você estar indicado a um prêmio nacional dessa relevância tão cedo? Você acredita que quando chegou esse tempo para mim, eu falei assim, Gente, isso aí é golpe. Não é verdade, sei não. Vocês olham direito aí. Mas graças a Deus, essa música foi indicada, pré-indicada na época. E aí até caiu a ficha. Até agora não caiu a ficha, né? E aí teve a votação de todos os indicados que tinham. E a gente ficou entre os cinco agora, que já vai lá para o Rio de Janeiro nessa final. E é o único representando o sertanejo nessa categoria. Categoria Brasil, que é onde a galera vota. Que acho que de todas as categorias, acho que é a única que a galera vota. Então, estou muito feliz, muito grato com tudo isso aí. É bênção de Deus, né? Mas eu que estou lá do boteco agora, já começar desse jeito. Estou aqui hoje falando com você. Estou feliz demais. Ah, imagina. Deve ser muito gratificante, assim, estar num prêmio nacional. Você vai ao prêmio? Vou ao prêmio. Vai ser dia 7 de novembro. É, eu vivi uma coisa que eu não sabia pela TV, né? Literalmente. Imagino, mas... Se ganhar, meu Deus do céu. Se ganhar vai ser incrível. Meu Deus do céu. Pode dar discurso lá no palco. Meu discurso, nossa senhora. Ai, ai. Você falou agora sobre o Alviva Valendo. Conta pra gente um pouco mais sobre esse projeto. Você falou que serão quatro músicas novas lançadas, né? São só músicas novas, vão ter regravações também, algum medley, vai ter algum feat? Como é que é? Sim, a gente gravou um DVD, o DVD Alviva Valendo, lá em Goiânia, há um mês atrás. E a gente contou com as participações de uma turma mais jovem do sertanejo, que já vem ali dos bares comigo, que hoje estão despontando o Brasil, que é o Icarijo Mar, Felipe Rodrigo, Fred Fabrício. É uma turma que já tá bem, assim, vem da composição também, que já passaram composições pra vários artistas, e que a galera já conhece ali, já começou, pelo menos ali no Goiás, a galera já conhece muito. E a gente pegou uma coisa bem intimista mesmo, pra galera curtir com músicas de boteco mesmo, essa cara do boteco, músicas regravações, regravamos sete, e sete inéditas também. Então a galera pode esperar um projeto bem legal, a gente lançou hoje quatro faixas, que é o primeiro EP do Alviva Valendo, em breve a gente tá lançando mais as outras dez aí, só não sei a data. Então vai sair hoje, hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro, então sai hoje, que horas? Às 21 horas, em todas as plataformas de música. Então, vão escutar, gente. Escuta aí, meu povo. E sobre projetos futuros, você tem algum feat dos sonhos, que você sonha em fazer, e você fala, esse aqui seria o feat do áudio, do sucesso? Eu tenho vários, eu tenho vários. Ah, eu acho que eu sou muito fã do Bruno Marrone, sou muito fã... Ah, tem tantos, cara. Tem dos mais antigos, do Mato Grosso e Matias, eu gosto demais. Ah, seria uma honra gravar com o Zezé, com o Leonardo, o nosso Leonardo, seria demais. Mas é um sonho que tá lá. A gente vai chegar lá. É, vamos tentando, vamos conquistando aí, vamos ver, muito pé no chão, muita humildade, vamos ver se a gente consegue, né? Consegue sim, consegue sim. Chegou até aqui, consegue chegar mais longe. Amém, amém, amém. E os capixabas, podem esperar alguma das músicas que vão ser lançadas nessa quinta-feira, no show de sábado? Pode sim, pode esperar, a gente vai gravar, a gente vai gravar, a gente vai cantar a música A Pice do Sentimento, que é a música que a gente gravou agora com o Icari Gilmar, vai ser lançada hoje. Então, sabadão, já vai estar a música pra vocês escutarem em primeira mão. Ai, tá ótimo. Então, gente, sábado, no Kleber Andrade, o Pedro vai estar lá. Na turnê único de Jorge Matheus, além do Pedro, tem a Mari Fernandes, Bruno Marrone, claro, a dupla Jorge Matheus. A espera, todo mundo lá. Muito obrigada, Pedro, pelo papo, foi incrível, foi um prazer recebê-lo a você aqui. Obrigado a vocês pelo espaço aí, que sempre que estiver aqui em Vitória, quero dar uma passadinha aqui pra gente papear. Pode vir a casa sua. Obrigado. Obrigada. Essa e outras entrevistas você pode conferir no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos tocadores de podcasts. Obrigada. Obrigada. Obrigada.